bom pessoal só uma demonstração aqui do kit milhas original instalado aqui por mim mesmo eu mesmo que desenvolvi o chicote mas o botão é original e os faróis também né ficou só o chicote que eu instalei eu mesmo monto ele revendo em alguns sites e tal só colocar a mão aqui observa que ele é original né tem o aplique prata aqui tá não é um botão chinês é original volkswagen esse botão tá liga aqui ele já fica com o led indicativo aceso mas lá na frente ok tá isso aqui é para versão a partir de 2013 modelo 14 ou 2014 2014 tá pessoal bom é isso aí qualquer coisa só perguntar aí que eu respondo abraço valeu